Restaura Restaura Meu ser Restaura Meu viver Restaura Minha desilusão Restaura Meu quebrantado coração Restaura Restaura Meus sonhos Restaura Os meus planos Senhor Restaura Minha vida Por completo Para que todos saibam Que tu és meu Deus Porque teu é o poder E o louvor Porque tu és a paz E o amor A ti toda Honra E glória Rendemos Senhor Grandioso É teu agir Em nossas vidas Restaura 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 Meus sonhos Restaura Restaura Os meus planos Senhor Restaura 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 Senhor Restaura Senhor, grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura, restaura, restaura. Amém.